Sério, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, sobre esse lindo trailer da parte 6 Sério, quando eu vi ele no evento ao vivo, sério, tava muito lindo, vocês deviam ter visto Mas vamos analisar junto esse trailer e então vocês já sabem, roda a vinheta E então galera, estamos aqui na minha aba do YouTube, pera aí, eu preciso ver as notificações Por causa que se não eu não durmo à noite, pronto, já vi, finalmente eu vou poder dormir Tranquilamente, porque sério, eu não aguento ver notificação cheia, mas vamos para o que importa, vamos pesquisar aqui Beleza, aqui está o trailer, vamos ver juntos Só por essa primeira cena a gente já vê que a adaptação vai tá muito boa Tipo, a escolha de cores que fizeram para essa cena em específico, tá muito boa Combinou bastante com a situação E além disso, a animação tá muito bonita E sério, tá muito fiel ao início do mangá, mas vamos continuar com o resto Porque vida que segue essa parte não importa tanto, mas eu pretendo falar de outras coisas nesse trailer Pera, eu preciso falar Pera aí Não Pera aí demais Essa imagem Sério, esse frame é um dos frames mais bonitos de todo o trailer Que com certeza vai ter gente que vai começar a usar como se fosse wallpaper no computador E tal Mas, vida que sério, vamos continuar Eu preciso dizer que o design da Hermes também tá muito bom Na verdade, o design de todos os personagens daí Tirando o Put, que eu ainda não sei como é que é o design dele Por causa que ele ainda não foi revelado Mas, dos personagens que aparecem até agora, todos eles estão muito bons Isso eu garanto E eu vou deixar aqui na descrição o trailer completo Quem quiser ver Sem os meus comentários A clássica cena da Hermes guardando dinheiro em qualquer parte do corpo Nesse caso é no cabelo dela Mas, vamos continuar Agora nós temos aqui a primeira aparição do Empório Que também tá muito brabo aqui Agora que a Jolily ganhou seu stand Por causa que Aquele medalhão tinha dentro Um pedaço da flecha de stand Que vai acabar dando do stand pra ela Agora nós vamos Agora nós vamos ver aqui o brabo O segundo melhor Joujô Só ultrapassado pelo Joujô Que é da parte 8 Aqui ele Jotaro Kujo E sério, eu preciso falar que esse frame também tá muito bonito Que com certeza vai ter A gente vai usar com wallpaper E ele é muito fiel a um outro A um outro quadrinho que tem no Que tem no mangá Que sério Tá muito igual E além disso Sério, a paleta de cores da Jolily tá muito boa Lembra bastante do All Star Battle O design da Hermes aqui também tá muito bom Que lembrou do mangá A Foo Fighters Ela também tá com um ótimo design E também teve poucas mudanças Tipo os olhos azuis E a cor do batom Que no mangá era verde Weather Report O melhor personagem de toda a parte 6 E sério, o design dele tá muito bom Cara Cara Eu vou falar aqui Eu vou repetir Que o design de todos eles Vão estar muito bons O Dona Sui também tá muito bom Mas eu só queria ver a versão dele loira Tipo que nem Aquela abertura criada por fãs de De Evangelion Só que versão Stone Ocean Mas o design dele tá muito bom Sério O Jotaro também é outro Que tá com um design muito bom Tanto que eu coloquei O Jotaro como foto de perfil As mãos aqui do Whitesnake Que sério Estão muito bem animadas E aí a gente já tem Uma prévia de um dos designers do PUT e tal Aquele cara cego que eu esqueci o nome Que eu sei que ele é Usuário do Manhattan Transfer Que é aquele stand que lembra um drone Que tem umas chavezinhas e tal E o design dele também tá muito bom Se for pra poder comparar com o do mangá Depois eu pesquiso o nome dele Foi esse frame que eu usei como foto de perfil pro meu Twitter e também pro meu Classroom Que também tá muito bom Agora nós vamos ter a aparição do brabíssimo Stone Free Isso é Esses efeitos da corda estão muito bonitos Sério Nós temos aqui o Stone Free Que também tá lindíssimo E também o Gugu Dolls Que tá até melhor do que ele era no mangá Na minha opinião Ele tá com um design muito mais brutal e tal Mas o Stone Free tá lindíssimo Só os sinais que ficou meio estranho Mas dá pra engolir Desculpa, acabei voltando pro acidente Pera, pera, pera Eu preciso repetir isso Sério, foi muito lindo Pera aí Cara E se considero vai ser a parte que vai ter a animação mais bonita até agora Porque aí depois vai chegar o Steel Ball Run Aí depois E aí provavelmente o Jojo Leon Mas em geral a animação tá muito bonita E sério Eu tô muito ansioso pra Pra quando Pra quando lançarem Que é bem provável que vai ser lançado em dezembro pela Netflix E Netflix paga nós Nós tivemos esse pós-crédito brabo E assim termina o trailer E sobre a abertura de Stone Ocean que eu tava falando Era essa aqui Espera aí Essa aqui Eu vou até tirar o áudio Por causa que Aí se não O O vídeo se ferra Por direitos autorais E aí Aí nós Espera aí Eu só vou esperar quando chegar o Anassu E que aí vocês vão saber do que eu tô falando Na parte que eu falei Que eu prefiro o Anassu e loiro Eu vou deixar mais lento E agora que vai aparecer Aqui Eu preferi o Anassu e com Com essa paleta de cores mesmo Que sério Ficou muito bom nele Mas O do anime atual Que no caso é o do mangá Também ficou legal Mas Mas Whatever Vamos Continuar E eu vou falar um pouco mais da minha opinião Sobre o trailer Bom Agora que já Analisamos o trailer Vamos Vamos Trazer uma conclusão aqui O trailer tá ótimo A animação tá lindíssima As paletas de cores até que foram bem escolhidas Na maioria delas Óbvio E Sério Eu tô muito ansioso Pra Esse Pra Adaptação da parte 6 E não só eu Todos os Jojo Packs Estão colgados Por causa Que a gente Esperou um bastante tempo Por causa que esse trailer Era pra poder ter saído Em 2020 Porque Cês tão ligado Que aí Rolou A pandemia E também Teve Fire Force Que eu também gosto de Fire Force Só que Não mais o de Jojo Obviamente E E Até que valeu a pena Esperar Mais um pouco E sério Eu espero que esse anime Seja bem adaptado Que seja feito com carinho Igual Foi nas outras partes E E assim espero Porque Sério Jojo merece E tal E Sobre as pessoas Que tão reclamando Do design do Jotaro Ele não tá tão ruim assim Porque as que É porque as que Vocês nunca viram O design do obra Cara Vocês nunca viram O design do OVA Mas Whatever Não era disso Que eu ia falar Mas O vídeo é que termina E assim Foi um vídeo Muito Bem rápido Feito só poder Não passar A O anime da parte 6 Em branco E eu pretendo Trazer reviews Dos episódios Aqui no canal Para Estilo Que o tio Orochi O tio Black Faziam Mas E é bem pior Que eu vou fazer isso Com o canal Segundário Tipo Um Tio Jotaro Ou Tio sei lá o que Tio Web E tal Mas É isso galera Esse foi mais um vídeo Se inscrevam no canal Acheem as notificações Compartilhem o vídeo E comentem O que vocês acharam Do trailer E eu vou deixar O trailer completo Na descrição E então é isso Fui